Papai do céu te desenhou e tava chapa Como fez isso pode ser um pecado Vem pro meu mundo onde cê merece Eu te levo pro céu e nunca mais Quanto mais eu ligo mais cê quer ir embora Quanto mais eu rimo mais cê me namora Eu vivo, é de pito, zero game, solto o bip e jogo bola Eu te vi toda cheirosa, nessa track eu faço histórias Faz de tudo pra chamar minha atenção E não demora muito pra esquecer o pudor O clima é sempre quente e não ocasião Não transa tanto tempo que eu só faço amor Cê conta nos dedos alguém que consegue matar seu desejo E pensa direito só vê que consegue encontrar no meu nome Sentimento é um barato maluco que vai queimar junto com a seda Mas que gingado, mulher, deixa eu matar Papai do céu te desenhou e tava chapa Como fez isso pode ser um pecado Vem pro meu mundo onde cê merece Eu te levo pro céu e nunca mais Vai ter perreco pra contar pra amiga Se o dia não tiver bom cê vai me ligar Duvido que eu duvido, você vai correr perigo Faz sentido seu motivo, explica o frio na barriga Gata, momento certo, só ocasião Eu vou fazer besteira só se cê deixar A vida é muito curta pra viver em vão Gata, vou te beijar e nunca mais Papai do céu te desenhou e tava chapa Como fez isso pode ser um pecado Vem pro meu mundo onde cê merece Eu te levo pro céu e nunca mais Papai do céu te desenhou e tava chapa Como fez isso pode ser um pecado Vem pro meu mundo onde cê merece Eu te levo pro céu e nunca mais Eu te levo pro céu e nunca mais